Música Para quem vive em Curitiba, se deparar com o vigor destes traços, que fazem de muitas praças e edifícios da cidade uma janela para outros tempos, é contar com o aceno discreto de um vizinho ilustre. As linhas modernas, que parecem não hesitar do presente, ao colorir painéis e murais, gravam passagens marcantes do Paraná e da sua capital, numa forma de democratizar para o público uma pequena, mas significativa fração de sua obra. Pegamos carona nessa imensidão artística de Puti Lazzarotto. Mas antes de dar o play, vale um parênteses para esse grande artista plástico paranaense. Puti tinha nome de imperador, mas foi a majestade de uma nação indígena que selou artisticamente uma referência. O nosso Puti se chamava Napoleão Potiguara Lazzarotto e veio ao mundo em 29 de março de 1924, curiosamente, na mesma data da fundação de Curitiba, que viu nascer um dos mais importantes ilustradores brasileiros. Ilustrador de livros de autores como Jorge Amado e Raquel de Queiroz, o também gravador, desenhista e muralista, era filho de italianos e se interessou por desenho bem cedo, ainda na infância. A mãe cuidava de um restaurante, o Vagão do Armistício, batizado dessa forma numa alusão ao formato de contêiner de guerra, que servia ao famoso risoto da família. Ali, intelectuais, artistas e políticos se deliciavam com o jantar à base de muita polenta, inclusive Manuel Ribas, o interventor do Estado na época, que patrocinou a ida do então menino Puti para a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. A formação em pintura o levou para a gravura e a litografia em outras instituições, como a Escola Superior de Belas Artes de Paris, na França. A partir da década de 60, Puti desenvolve vários trabalhos como muralista em edifícios públicos e particulares no Brasil e no exterior, e Curitiba reúne boa parte desse acervo ao ar livre em diversos pontos da cidade. A Fundação Cultural de Curitiba tem sete roteiros para visitas mediadas às obras de Puti Lazzarotto. Mas como estamos em tempo de isolamento e todos precisam se proteger, podemos dar uma volta por um deles. Cinco murais localizados entre o Centro Histórico e o Passeio Público, que são parte do cotidiano de muitos curitibanos. Em homenagem ao centenário da emancipação política do Paraná, a Praça, a 19 de dezembro, recebeu o primeiro mural de Puti em Curitiba. Sete murais em tons de azul contam períodos e fatos históricos do Estado. Os azulejos retratam o garimpo do ouro, o contato dos jesuítas com os índios, os bandeirantes e as primeiras vilas, o comércio com os tropeiros e a navegação fluvial que avançavam para o interior. A fachada do Teatro Guaíra traz em alto relevo a criação e a evolução das artes cênicas. Partindo da tragédia grega, Shakespeare e Hamlet mostram a ópera, a música e a dança, até a vinda de uma carroça de Teatro Mambembe que carrega o mundo inteiro. O painel do Largo da Ordem, na Travessa Anistor de Castro, é da Curitiba dos imigrantes que vinham em carroças vender produtos na região central da cidade. Dizem que o próprio Puti acompanhava a avó nesta tarefa. Logo ao lado, o maior painel cerâmico do país foi o presente para os 300 anos de Curitiba. A história da cidade flutua pelo contraste entre o antigo e o novo, passado e presente. Pontos turísticos e símbolos da cidade emergem com destaque, como a araucária, a gralha azul e as estações tubo. Bem ao centro, há um mural de concreto com imagens de pinheiros em relevo. E para terminar o nosso passeio, este pequeno mural em pleno Largo da Ordem retrata a passagem dos tropeiros e suas tropas de mulas por Curitiba. Aqui a figura do tropeiro é enaltecida, que parece nos observar com os olhos do tempo. Mais de meio século de uma intensa carreira e muito ainda por ser desvendado. Puti faleceu aos 74 anos em 7 de maio de 1998 e seguir os seus traços é a carona ideal para quem quer viajar pela própria história. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti